Iniciando minha singularidade na peitoridade Galera, hoje é uma nota para mais um vídeo desse jogo aqui Que a terra evoluiu mais para a terra que nós gostamos Então vamos ver É sério E... Gente hecha Diz que se enri� Acabasse Eu peço o jeito que eu chamo a breque Meu cabelo é só o cinza dele Não faço a mínima ideia Por que que eu to nesse local agora Coletar recompensa Viu galera Com a mínima ideia por que que eu Como vocês estão vendo tudo isso É um montão de coisas que eu comprei Que no início Ta bem aqui O início vem aqui E o meu sonho no início Aqui Desbloquear os Humanos Olá É os humanos Eu também já tenho um monte de Mapa Como essa casa aqui velha com nada Que não tem uma porta Nenhuma E só tem uma mesa com uma vela E uma churrasqueira com Um monte Um monte de pedaço de árvore Com xícara e mais nada Que caso eu não sei Quem que teria Um caso que o macaco Vai demorar mil anos Como você sabe né Macaco Completamente Suspense Dessa vez da nada Na região que eu não liguei ainda Que é a religião É a idade da pedra 100% mais eficiente Como entendemos O mundo ao nosso redor De onde nós viemos Como devemos agir Para responder As nossas primeiras perguntas E é sério Como sempre Assa Vem 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 Por que que eu fico com o prato porcaria do negócio? Não me fala... Ah, que bom! Não tem jeito pra nada! Pode ficar olhando tudo de volta? Que bom! Ó, tá aumentando rápido já, né? Um minuto ali é um tempo para casa. Parece que é um tempo aquilo. De tão rápido que tá indo ao outro lado. Ali, 28, 29... Caraca! Um chato rico? Certo ou não? Quero pra chato de leite? Por causa... Que... Olha o tanto de coisa que eu já desbloqueei, galera. Olha isso! Eu tenho um negócio. Ainda bem precisa de trilhões. Espero que trilhões seja depois de bilhões. Ou dois e dois. É, trilhões. Quero? Quero? E com que do lado de fora tem pôr, aqui tem uma coisa diferente, aqui eu já descobri uma coisa, aqui eu já descobri que aqui tem uma passagem secreta que eu levo aqui embaixo, e daí sai pela porta daqui, invisível, agora que eu descobri galera, deixa eu troca, caraca, muito feio, massa, vamos colocar tudo aqui, aqui eu já descobri um monte de coisa com trilhões pra bloquear, eu não bloqueio ainda as emoções, também caixa de resistência, macaco, mundo macaco né, mas quero chamar negócio. A evolução nunca acaba, é sério, a evolução nunca acaba. Tá passando os limites eu acho. Tá bom, olha isso, olha isso como a Terra está girando, a Terra está girando assim. Não, na real devia ser assim né, que eu vou do lado, que nem se eu der pra cá, se não tem pra cá. Bom, já sei. Bom, já sei. Bom, já sei. Isso! 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 Voltou por trilhões, cara! Voltei por trilhões, cara! Eu voltei por trilhões de anjos! Que bom que você fez a realidade Se tornar pegalhagem Por causa que você me ajudou Uma coisa Você me ajudou Para eu fazer todas essas tronzeadas Negócios Não sei se vocês estão vendo que eu tenho trilhões Ainda bem que eu fui para trilhões Mas isso daí não tem que ficar gastando Cubo mágico De mil e oitenta anos Tipo Droga Não Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Caraca! É isso? Nossa! Nossa! Não sei mais fácil Próxima a salvar Não! Salva pela última vez Tris, dezenove e dois e dois Salva pela última vez É dequilo É dequilo Ele não apontou Não tem Não tem Tá bom o sol Tá aqui o sol É dequilo É dequilo Jesus Jesus Cristo De amor De Deus Que A rua e o sol Não estão Desse Desse Que eu sou Idade Que simulassem Morreram Queimados Por Este lugar Certo? Deus do céu, ele está indo aqui e ele está indo mais pra frente, está ali e o sol está um pouco mais pra lá, está muito longo, tá? E não está desse jeito. Então, nosso sensor, assim. E aí, o sol é o misto que eu quero mais aqui. Aqui? Aqui tem um monte de galáxias. Galáxias pra cá, pra cá, pra cá. Tudo isso é um monte de coisas. Então vamos deixar. Com a tendência essas coisas. Vem. Vem entender não. Ai... Ai... O que é isso? 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 Ele está me deixando louco agora! A tintura? A tintura não aparece mais. A... Nos coração... Ele... tem cor. Então é cor da tintura ou a expressão... ou é... coisa diferente que é do joguinho, que não é real. Então vamos ficar jogando aqui um pouco. Galera Tem a galera Tem mais tempo que você vai ver O lugar que você vai ver O lugar que você vai ver Dagem age Se você pode cinco Atenção Atenção Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.